Ela passa na rua, todo mundo olha, geral enlouquece quando ela rebola Ela sabe que é linda, causar ela adora, chamar a atenção que ela mais gosta E ela passa por mim, sempre me encarando, com aquele bumbum, me atiçando Enquanto isso a temperatura aumenta, desse jeito não tem jeito, o papai não aguenta Ai, 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 abana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 abana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 eu disse abana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais Ai, 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 abana papai, ai, 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 meu Deus, ela é boa demais E eu chamo pra cantar comigo o rei dos paredões Chega pra cá, Júnior Viana Deixa comigo meu parceiro Juca Bala É um prazer participar do seu ser de novo Ela passa na rua todo mundo Olha as gerais, eu peço quando ela rebola Ela sabe que é linda e que ela vai Ela adora chamar a atenção, é o que ela mais gosta Ela passa por mim Sempre me carando com aquele bumbum Enquanto isso a temperatura aumenta Desse jeito não tem jeito O papai não aguenta Ai, 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 ai Vavana, papai Ai, 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 ai Meu Deus, ela é foa demais Ai, 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 ai Vavana, papai Ai, 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 ai Meu Deus, ela é foa demais Ai, 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 ai Vavana, papai Ai, 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 ai Meu Deus, ela é foa demais Ai, 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 ai Vavana, papai Ai, 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 ai Meu Deus, ela é foa demais Obrigado meu parceiro Júnior Viana Obrigado meus compositores Arthur Antunes e Renan Ramírez Isso aqui é Juca Bala e meu balançado forrozeiro Obrigado meu parceiro Júnior 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 Obrigado.